Ceará e São Paulo ficam no empate no Morumbi em 1x1, um resultado que pelo que foi o jogo foi até positivo para o Ceará, mas em relação à tabela não é tão relevante, não é tão significativo, porque deixa o Ceará ainda pertinho ali da zona de rebaixamento. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, eu peço que você que não é inscrito no canal do Futebolê já se inscreva, já participe, ative as notificações no sininho, venha fazer o Futebolê junto com a gente e também aproveite e acompanhe o Futebolê nas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter e também no Facebook, beleza? Vamos lá falar dessa partida. Um jogo onde o Ceará foi praticamente dominado no primeiro tempo, o São Paulo com muita intensidade logo nos primeiros minutos, logo com perto de dois minutos o Igor Gomes acertando um chutaço, o Richard fazendo uma grande defesa, o São Paulo pressionava o Ceará, tinha facilidade inclusive de jogar pelas laterais, principalmente pelo lado esquerdo da marcação do Ceará, apesar de ter o Bruno Pacheco, o Ceará tinha essa limitação por causa do Mendonça, um jogador que pouco contribuía ofensivamente e defensivamente não dava segurança, não fazia compactação, não aproximava do Pacheco e também do volante, que normalmente ali era o Marlon, e aí o São Paulo trabalhava, fazia tabelas, o Orejuela sempre abastecido pelo Benítez, ou também pelo próprio Luciano que caía um pouco também pelo lado e muitos cruzamentos ali do lado esquerdo. Quando o São Paulo também invertiu o jogo, o Ceará tentava girar a marcação, aí também o Reinaldo tinha um pouco de liberdade, o Gabriel Sara também que jogou muito bem, foi um dos melhores jogadores do São Paulo, sempre criando muitas oportunidades e o São Paulo martelando. Aos 11 minutos o Ceará chega com perigo com o Kelvin, depois aí é um massacre do São Paulo em termos de quantidade de oportunidade. O Luciano perdeu várias oportunidades, chute que o Richard acabou rebatendo, ele mandou para fora, a cabeçada que um jogador do São Paulo divide com o Richard, a bola sobra, ele acerta na trave, teve outra bola na trave também do São Paulo, do Igor Gomes, então foram várias oportunidades criadas, chegou o momento do primeiro tempo que o São Paulo tinha 12 finalizações, o Ceará 3, acho que mais ou menos isso, terminou o primeiro tempo, então o São Paulo com muita intensidade. No meio disso tudo, o Ceará tem uma bola parada, um cruzamento do Vina, o Marlon tenta fazer a finalização, a zaga do São Paulo espirra e o Fabinho acerta um chutaço de esquerda, a bola pega na trave e entra, o Ceará faz 1x0. Não merecia sair na frente, mas futebol nem sempre é merecimento, nem sempre é jogar melhor, o que vale é a competência de sair na frente e fazer gols. E foi isso que o Ceará fez, saiu na frente, conseguiu fazer 1x0 no placar e diante de todo esse cenário que a gente já falou, vai para o intervalo com a vantagem a seu favor. Me causava um pouco de estranheza o Lima não jogar, o Medoça permanecer titular, o Ceará com alguma fragilidade defensiva e pouca mudança aconteceu para o segundo tempo. Na verdade o Ceará volta com uma mudança só, o Messias levou duas pancadas na cabeça, aguentou até o final do primeiro tempo, mas foi substituído pelo Luiz Otávio, depois ele entra na partida, o capitão da equipe, camisa 13. E aí o São Paulo começa pressionando de novo, mas de uma forma mais tímida, o Ceará ainda com uma certa dificuldade, principalmente em fazer as suas transições mais comuns ainda, da era Guto Ferreira, e o Ceará esbarrava sempre na inoperância ofensiva do Medoça. Parece perseguição, parece que a gente está personificando muito o resultado a um jogador, mas é que quando você joga, se propõe a jogar no contra-ataque, contra uma equipe que está vindo lhe atacar, é natural que você espere que jogadores como o Mendonça façam a diferença, que quebrem uma linha, que puxem um contra-ataque, e na maioria das vezes ele pegava a bola e perdia, pegava a bola e tentava fazer uma jogada, era interceptado. O melhor jogador do ataque do Ceará foi o próprio Vino. O Vino fez uma partidaça, principalmente se a gente comparar com os últimos jogos. Um jogador participativo, um jogador efetivo nos passes, deu dois passes direto para gol, participou do lance do gol de forma até indireta pelo cruzamento que ele fez, era um homem das bolas paradas, não se esquivou do jogo, não cometeu tantos erros individuais, um jogador que foi muito bem na partida. Quando o Ceará começa a fazer as mudanças, a entrada do Eric, a entrada do Willio Oliveira no lugar do Fabinho, que já tinha cartão amarelo, o Ceará tem uma mudança, não mudança tática, porque a configuração permaneceu a mesma, mas uma mudança técnica, uma mudança individual. A bola chegava no Eric e agora não tinha mais aquele negócio de bater e voltar. O Ceará tinha a alternativa de chegar no gol. E em cinco minutos o Eric deixou claro essa diferença. Era cruzamento, era jogada individual, ele bateu uma bola que o Volpi voou para buscar lá na gaveta, por exemplo, quase o Ceará amplia o marcador, um jogador muito mais versátil, muito mais participativo, mesmo com todas as suas limitações. E aí, diante de todo esse contexto, o Ceará acaba pagando ou sendo punido por aquilo que cometeu praticamente durante o jogo todo, que foram falhas individuais. Um cruzamento, o Luiz Otávio acaba cortando errado, não tem força para dar o cabeceio para fora, a bola quica no chão, sobra para o Caleri, que finaliza, o Richard quase encaixa a bola, a bola pega nele, sobra o Caleri, dribla, o Richard faz o gol. Falha do Luiz Otávio, falha do Richard, o Richard que fez várias defesas importantes, o São Paulo poderia ter vencido a partida por um placar até mais elástico, se não fosse o próprio goleiro do Ceará, mas no lance específico do gol ele falhou e acabou sendo determinante para o resultado. O São Paulo ainda pressionou até os 30 minutos, depois o Ceará criou alternativas, o Volpi fez defesas, o Kleber teve uma oportunidade de frente para o gol, um passe também do Eric, ele chegou de frente, se atrapalhou na hora de finalizar, tentou driblar e acabou não conseguindo a finalização. Depois ainda entrou o Sobral no lugar do Kelvin pelo lado direito, que pouco contribuiu, um jogador que participou pouco, o Jael também entrou no final do jogo e até tentou trabalhar a bola, mas o Ceará já num ritmo decrescente na partida, já sem conseguir chegar tanto lá na frente, e um time que foi muito dependente também do Vina hoje, que fez, como eu já falei, uma boa partida. O Pacheco no primeiro tempo oscilou, no segundo tempo já participou mais, usou um pouco mais da experiência, gostei dos dois laterais, o Igor principalmente no segundo tempo também não é um jogador brilhante, que aparece sempre para o jogo, mas está sempre participando, sempre ativo, chegou a fazer alguns cruzamentos, algumas interceptações também importantes, é um jogador que ganha a posição de titular. Bom, esse é o comentário geral, essa ideia mais ou menos do que foi o jogo, deixa aí no comentário se você concorda ou não, se eu esqueci de falar de alguma coisa, de forma geral, esse é o resumo do empate entre São Paulo e Ceará. Agora o Ceará já mira o Red Bull Bragantino no final de semana, um dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, um time sensação, que tem no Arthur um grande jogador aí que faz muita diferença. O Ceará precisa, o Thiago Nunes precisa encontrar soluções para essas deficiências de um time que joga espaçado, que não tem tanto poder de marcação, que não é tão efetivo na hora de fazer os combates, que ainda dá muita brecha na sua defesa e que pouco agride o adversário. Talvez a mudança de algumas peças, a mudança de algum sistema tenha que ser feita para que o Ceará seja ainda mais um time competitivo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.